Só que essa corrente aqui tá, se ligar Olan, me responde pai, quem ganha o Vegeta ou o Goku? Na vida, no Dragon Ball Z No desenho, não na vida real Eu sei que o Goku já venceu o Vegeta no Dragon Ball Mas o Vegeta é o rei do Saiyajin É o príncipe do Saiyajin, é filho do rei do Saiyajin Então é uma briga boa, uma briga legal É por isso que o Goku e o Vegeta é uma maior da dupla Quem você acha pai aqui? A minha visão não é pelo desenho de quem ganha, de quem deixa Quem ganha, quem perde Porque nem todo mundo que ganha vai perder Mas todo mundo que perder Esse cara é engraçado Mas em relação ao shape pai, quem tá com o shape melhor? O Olan ou o Livinho? Ah, o Livinho tá Os caras apostam falta hoje né Os dois lados Você é cheio de farpas né Ele gosta das farpas, é legal Mas deixa com o nosso normalizado Mas é que o Olan não vê Toda vez que você acha que o Olan Não, eu já treinei Não tô adequado pra treinar Olha a minha roupa, não tô pra... É o que é verdade É o de treino assim ó O bracinho tá legal Pai, dá pra nós ver aí como tá o shape? Não, pode sacar a camisa O Livinho tá tricado O Livinho tá tricado, o Livinho sempre foi tricado né Hoje... Eu gosto de treinar por causa aqui Hoje rolou uma... Inclusive rolou uma votação Hoje eu perguntei pro Kevin Qual que era o melhor O MC mais shapeado Ele citou o seu nome Um dos cabeças, acredita pai? Caralho, da hora pô Tamo junto mano Esse é o foco mano Eu tô no foco já Eu vim treinando na academia com 16 Só que eu fui focar mesmo depois dos 20 Aí agora o pai tá dando uma shapeada Vou ficar do lado do moço aqui Tá ligado? Tá obvio isso esse pai Tá trincado Mas o pai é no natural mano Nós é meio magrelo mesmo Porque nós é jogador, tá ligado? Então o jogador não fica tão forte O que você acha do pai do shape dele? Ele sempre foi definido né mano Desde... Mesmo 16, desde os 15 né O molecão é... E você curte treinar na real né pai? Você curte realmente isso Pra caralho mano Na pandemia que tava fechada as academias Eu tava fazendo barro em casa Que nem louco em boxe Tô fazendo ainda É da hora Porque eu tenho... Eu sou muito... Tenho problema de... Tenho transtorno de déficit de atenção Mas hoje tá mais controlado Porque nós gostamos de treinar Jogar bola, lutar Tudo mano Eu queria... Forrer Agradecer o Lan aí pai Porque eu conheço um pouquinho do... Do vizinho E eu sei que é difícil o homem sair de casa pai Valeu por ter trazido ele aí Porque a Mansão Maromba é fã Você viu? Tem moleque que tremeu quando te viu ali pai Não é Chris? Você é louco Então você não é só... A gente não se inspira... Hoje a Mansão Maromba tá seguindo o lado musical E acho que você vai inspirar tanto a música E o shape da molecada aí pai Valeu por... O bagulho é o que eu falei lá no comentário A parada às vezes nem nós tá... Shapeado pra querer mostrar pros outros É pra tá bem pra si mesmo Tá ligado? Você tá mago, shapeado Porque... Nas antigas me tiravam de frango Porque eu era muito mais franco do que eu sou hoje Mano Ele era muito franco Então mais tranquilo Tô feliz com o meu corpo Caralho Tá ligado? E agora eu tô treinando E quando eu tiver uns 35 Eu vou tá acho que do jeito que eu quero Tá quantos anos pai? 20... 20... 20... Tá igual eu Quantos anos pai? 19, 19 6 anos em 19 Fala pra nós pai 19 Fala... Quantos anos ele tem o... Ele tem 19 Caralho Fazer 20 agora né? É vou fazer 20 Mais que antes né Não sei ainda Mas eu tô no 19 E você não? Tá em quantos anos? Tô com 18 caralho Tô com 18 caralho Seu ano mais não Porque a gente faz o mesmo dia É entendeu? É por isso que é Goku e Vegeta O que você acha desses caralho pai? É o seguinte irmão Antes de você falar alguma coisa A votação é online Votação mano Vai ser online E se você perder a votação irmão Eu vou te buscar na onde for Tá registrado lá Vocês tão olhando agora Vão fazer uma campanha pro Máscara Perder o cabelo Nunca Ele tá achando Ele tá falando que votação não validada Então não vou fazer acontecer Não Não Você falou Fala irmão Falei no vídeo anterior Se eu não botar o shape um mês Eu corto Mas quem decide é o público Não Mentira Porra rapaz Vai decepcionar o nosso público Olha aqui Se eu botar 30 quilos O público vai falar Pra cortar do mesmo jeito Não é senhor? Não vai Vai O público é retardado É foda É foda O público não perdoa O público quer ver sangue Aqui ó Tô só a titela Então é o seguinte Tô só a titela É o seguinte então Beleza Então tranquilo Colocar 45 calças No dia que for pesar Vai dar uma aumentada Vai chegar Você levanta a mão direita E fala Eu vou ser um juiz E vou falar a verdade Perante a Deus Ele vai ser o juiz O Lã E o Livino Daqui Quantos dias? Um mês Não já foi um mês Já tem 28 dias Daqui 28 dias Então não mudou muita coisa Você consegue ser o juiz pai? Consigo E eu vou dar umas instruções pra você Pra você ver Fazer 8 refeições por dia Com o E Já é E aí lá Você vai ser o juiz também? Ele pega fácil Se ele focar Ele pega fácil Ele já tem tendência Já pra Mas depende dela Depende do máscara A gente sabe que o máscara Alguma semana Alguma semana Você come Fazendo Desculpa o que eu falando Você vai bater Isso em 20 dias Eu acho 200 contas de gasolina Todo dia pra vir aqui Não, tu vai lá na tua casa Não tem Não tem academia Não, mas faz flexão Faz flexão E vê uns termos de internet Vou ter que parar de ver Isso também tá Mas hoje você foi A sua mente quis ir pra casa Não quis pai? Não Você saiu focado Falou Vou Ah sim Pra vir Chuva Na chuva Duas horas da manhã Falei Não Tem que meter o cheiro Saiu de 10 Não Ia mandar mensagem pra ele Eu vi os stories deles dois Ele falou Mano Cola pra treinar Do nada Nem mandei mensagem Do nada Quem aparece Eu ia mandar mensagem Pra você Do nada Do nada Nunca treinou com o cara Pai? Nunca deixou Qual que é a sensação De treinar com Tu é ídolo pai De mim Eu curto o seu trampo Tipo Há três anos atrás Tinha uma música minha no Instagram E tipo MC ele viu um curtinho Falei Daí você conta fake Aí eu falei Deixa eu clicar Aí eu cliquei Tava o símbolozinho lá Tá ligado Do registrado Falei Caralho Dô Brisa também bastante Nos artistas gringos Que nem eu também Gosto pra caramba De vários Começou a trocar Várias ideias Bateu uma ideia Também veio de Lá dos Carvondodos juntos Aqui Lá do meio do mato Tu vem de Minas né Vem, vem Vem interior de São Paulo Minas de Minas Porra longe Tem que ir pra lá Todo final de semana Foda É? Mas já tá de jatinho Né pai Ainda não tome seu nível Né filho É louco O meu vendinho Eu fali Não Você vendeu Eu fali né Isso Pai qual a chance Ronaldinho Já te chamei Pra chance de que? Pra ele sair de casa? Não, nós iremos lá Ah, 100% Brotar lá Já chamei Já chamei isso aqui Esse aqui vai cantar Com o Poço de Malone Na troca do Bruxo Eita porra Esse aqui falou Que iria conhecer o Rafael Bora lá fazer a troca Mas dá pra jogar Um futebolzinho Gol a gol Mano, ele tem campo De areia lá E aí pai, bora Gol a gol Já jogou O bichão joga demais Jogou com ele já? Já Embaçado? Altos jogos já Campo, quadra Não dá, não dá Bola no pé do cara Parece que gruda aí E os passes? Os passes Inspira muito os passes dentro Os gols é lindo Mas os passes que ele acha As viradas de cara Não dá Você joga bola, pai? Passa, eu joguei lá com o Ronaldinho Ele falou Cara, eu queria ser igual a você O Ronaldinho falou pra mim Falando Estou falando Estou falando, viado Ele falou que queria ser rapper, né? E Tula, joga bola? Para aí, para aí Agora deixa pros monstros Não, eu não sei jogar não Não, eu gosto de vutebol Você conhece o Lão há quanto tempo? O Lão já conheço uns anos A pessoa dele há pouco tempo Mas uns anos já que eu conheço Você acha que ele não está diferente Do que ele era? Por isso mesmo Nós estamos trocando um papo Porque ele está com outra cabeça É isso mesmo A gente tentava muito, mano Ele mesmo É, mano As antigas nossas firmas Esses baratos de ego nem cabem É, zoado Essas tentas de De ar Tendo que eu mudar de mente Ele também fica mais maleável Para os dois trombar Entendeu, mano? É que você vê que no final Não adianta nada, porra Tá ligado? Tem que ser o bagulho É união mesmo Respeito acima de tudo Porque nós só temos inimigos Se nós nos colocarmos na posição de inimigo, né? Caralho, só os relíquias aqui, hein, pai Isso aí, louco Só os Quando eu era moleque Os caras já cantavam, cara Mas a questão do seu tribunal Daqui a 30 dias Não vai ter Tribunal não tem essa não, ó, pastor Tribunal Tá ficando no tribunal do crime Ele aqui, ó Tribunal do crime Passa, daqui um mês Eu vou estar Galera, deixa nos comentários aí Se o Máscoa vai bater O Shaper não vai Se vai, se não vai Puta, pai Acabei de ver um negócio Tu faz a unha, meu irmão Eu faço Você vai na manicure mesmo? Não, faço eu mesmo Quando minha mina não faz, eu faço Que isso, pai O que? O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta? O bagulho é... Você é louco? O que você faz a unha? Eu como, meu irmão? O bagulho é... Galera Deixa nos comentários Mas ele tem que ser Que nem você, né? Você não... É um cara que se escudar na academia É heterossexual, né? Não, não sou metrosexual Cara, essa é uma lenda, hein? O que foi, meu irmão? Nós fizemos outra Outra música? É inspirada, hein? A galera só daqui Também é pegada Déf, sabe cantar alguma música Do Livinho? É, aquela lá Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Oh, foi mal Ela suga a cabeça do pau Eu já culei O bebê começou a chorar Tem outra? Tem outra? É, a dele com o Pedrinho também Puxa então A galera gosta de acontecer Eu só não lembro Quem sou eu? Eu sou o cara que passou Ela escolheu Melhor nunca vai achar E o poder é eu Tá apaixonada num pedaço meu Vá, viu? Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Toda pra sentar O Pedrinho cresceu E ele E hoje Não vai Hoje não é moto Porque Já aconteceu de citar no palco Esquecer sua música? Alguma coisa? Nunca? No começo No começo Quando eu carburava muito Vixe É, louco Tinha vezes que eu deixava o público Eu não falo Canta você Já aconteceu, Lá? Você esqueceu alguma coisa? Ah, já esqueci várias vezes Por isso que eu comecei a fazer Essa brisa de deixar o público Cantar metade das músicas sempre Eu dou graças a Deus Que estourou as músicas Porque Eu esqueci Deixar o pessoal cantar É tipo No meio da música Você colocava o microfone lá É, aí deu certo Eu faço até hoje E às vezes até se o público Não cantar Eu Vai rabir Então Tchau 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 Sessão completa É isso Qual que é a música Que vocês fizeram aí? É assim É assim Ou Tchau 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 Tchau